MÚSICA 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 Fiquem solteiro, clã bebê A vida é minha, eu não quero saber Eu disse, abre, abre e abre porta-mala A gente quer ir, vai dançar com a mulherada Eu disse, abre, abre, abre e abre o porta-mala Quem quer o travação, tá gravando pra você Eu disse, abre, abre e abre o porta-mala Abre, abre, abre e abre o porta-mala Abre, abre e abre o porta-mala Puxa o palco, só com o dedo e a galera vai dançar Fiquem solteiro Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ficando, chega lá em casa Ó, tô, tem um prazer, amor com ela Ficando, chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da limão Sei que eu não valo em nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois a briga chega e vem pra filha dela Chama o velho de vencer Ela vem de casa Ela não larga a Deus E eu não largo dela Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ficando, chega lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Ficando, chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da limão E na boca da limão E na boca da limão Ela chamou ela Ela chamou ela de vizinha Ela veio em minha brava Ela não larga a Deus Ela não larga a Deus Ela não larga a Deus E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Cuidava só com ela A CIDADE NO BRASIL Chegou o fim de semana, as gatinhas tá no clima, tá no clima Chegou o fim de semana, as gatinhas tá querendo mais, querendo mais Chegou o fim de semana, as gatinhas tá querendo mais, querendo mais Quando chegou a meia-noite, eu vou tomar uma, vou tomar uma Quando chegou a meia-noite, eu vou tomar uma, vou tomar uma Fala depois da meia-noite, eu vou tomar na saideira, na saideira Fala depois da meia-noite, eu vou tomar na saideira, na saideira Vem, vem, cê tá na macaxeira Vem, vem, cê tá na macaxeira Ai ó, do que é pra fazer zoeira Vem, vem, cê tá na macaxeira Vem, 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 cê tá na macaxeira Vem, vem, cê tá na macaxeira Do que é pra fazer zoeira Puxa Zé da Pisadinha ali Miguelzinho, gravações Quando chega o fim de semana, os gatinhos tá no clima Tá no clima Quando chega o fim de semana, os gatinhos tá no clima Tá no clima Quando chega o fim de semana, os gatinhos tá querendo mais Tá querendo mais Quando chega o fim de semana, os gatinhos tá querendo mais Querendo mais Quando chega a meia-noite, eu vou tomar uma Vou tomar uma Quando chega a meia-noite, eu vou tomar uma Vou tomar uma Aí depois assim, ó Eu vim que vem, vem, sentando a macaxeira Vem, vem, vem a novinha da macaxeira Vem, vem, sentando a macaxeira O que é pra fazer zoeira Vem, 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 seta na macaxeira Vem, vem, seta na macaxeira Vem, 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 seta na macaxeira O que é pra fazer zoeira Vem, vem, seta na macaxeira A pesadinha é pra você, meu irmão Pode balançar Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Me encosta tão perto assim da sua boca e não poder beijar lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então essa amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Chama na pegada zé da pesadinha Estilo moral Alô Miguel Gravações Entre ser o seu amigo e não ser nada Entre não ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Me encostar tão perto assim da sua boca e não poder beijar lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então essa amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Isso é um monte mais Isso é pra provar cada coração Constante Corações apaixonados igual o do Zé Luiz Chama na quebra Sezado apisadinha Fora e semona Ei, 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 boiada Se é o local, o vaqueiro começou a vaqueirada Ei, 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 boiada Que vidinha mais ou menos essa eu não toco por nada Estrela o chicote, baixo ré Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver purê arruar Na feira aí foi pesado de estrela o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom E com roupa, peste do play, abra mal e som, som Ei, 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 boiada Se é o local, o vaqueiro começou a vaqueirada Ei, 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 boiada Que vidinha mais ou menos essa eu não toco por nada Ei, 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 boiada Se é o local, o vaqueiro começou a vaqueirada Ei, 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 boiada Que vidinha mais ou menos essa eu não toco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver por ela Pra que dar embotezado de estralar mototó Pensado e rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gerada, tira a dor com batom Em forró, aberto, play, rap, amado e som, som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a rock errada Ei, 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 boiada Que vidinha mais ou menos essa, eu não troco por nada Ei, 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 boiada Cavalo, vaqueiro, começou a rock errada Ei, 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 boiada Que vidinha mais ou menos essa, eu não troco por nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a rock errada Ei, 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 boiada Que vidinha mais ou menos essa, eu não troco por nada Que vidinha mais ou menos essa, eu não troco por nada Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Está querendo ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se teu telefone tocar Lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se teu telefone tocar Lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Chama na pegada Chama aquela vez Gravando tudo em mão na timba Estrela o chicote Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Está querendo ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se teu telefone tocar Lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez E chame derramando meu parceiro Do Sandro Lima Olha a pegada do Gozão Sezenta pisadinho Forró estilo moral Vai Rochão Legal Meu parceiro músculo dos teclados Fazendo grande participação Maravilhoso no meu CD Pra você curtir o Cireguiça Oi É mulher demais Querendo um vaqueiro A criança sossega Tá bom que tá que tá Curtindo o Cireguiça Curtindo o Gozão E o Solzão tá no vermelho Luiz Gozão E o Solzão tá no vermelho Deixa eu pegar o arroz Suicada do Vaqueiro Suicada do Vaqueiro Aqui é São Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Solzota no vermelho Luiz Gonzaga de 3, Jatanga, Rua, Clodinho É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é São Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Solzota no vermelho Luiz Gonzaga de 3, Jatanga, Rua, Clodinho Não tem pra ninguém É muita pressão, tá balada aqui no Esportinho Vaqueira desse ação, não tem pra ninguém É muita pressão, tem mulher, tem goi no Brasil É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é São Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Solzota no vermelho Luiz Gonzaga de 3, Jatanga, Rua, Clodinho É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é São Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Solzota no vermelho O músculo toca e você vai dançar Chega mais meu parceiro, Sandorinho Não vou rolar, legal, fazendo um sucesso Com a gente aqui, daqui Deixa comigo, Zé da Pisa, minha irmã Aqui é São Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Solzota no vermelho Luiz Gonzaga de 3, Jatanga, Rua, Clodinho É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é São Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Paleta no vermelho Luiz Gonzaga de 3, Jatanga, Rua, Clodinho É mulher demais, querendo um vaqueiro É só Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Paleta no vermelho Luiz Gonzaga de 3, Jatanga, Rua, Clodinho Que mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é São Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Paleta no vermelho Luiz Gonzaga de 3, Jatanga, Rua, Clodinho É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é São Sossego, tá bom que tá que dá Curtindo o Bozagão e o Paleta no vermelho Luiz Gonzaga de 3, Jatanga, Rua, Clodinho Valeu meu parceiro, Zé da Pisa, minha irmã Fazer mais um sucesso, meu parceiro, Zé da Pisadinha Maria, tá com o Bozagão Bora se embora, é o rei, é o rei Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela vem Mas sabe que ela vem, sabe que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Mas sabe que ela vem, sabe que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Eu sou Raquel, eu venho desmatelando Maria chorando, eu esqueço o meu sapato Cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou Raquel, eu venho desmatelando Maria chorando, eu esqueço o meu sapato Cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria, não me deixe, ela sabe o que ela tem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria, vou embora, mas eu sei que ela vem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria, não me deixe, ela sabe o que ela tem Zé, ela pisadinha Mas o estilo moral Parceiro Miguelzinho, promoções gravando no mundo vivo Ô, fizer Maria, vou embora, mas eu sei que ela vem Maria, não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria, não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria, vou embora, mas eu sei que ela tem Maria, não me deixe, ela sabe o que ela tem Sou um vaqueiro meio desfantelado Maria, chorando, diz que sou um desfantelado Cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria, vou embora, mas eu sei que ela vem Eu sou um vaqueiro meio desfantelado Maria, chorando, diz que sou um desfantelado Cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria, vou embora, mas eu sei que ela vem Maria, vou embora, mas eu sei que ela vem Maria, não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria, não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria, vou embora, mas eu sei que ela tem Maria, vou embora, mas eu sei que ela vem Maria, não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria, não me deixa, ela sabe o que ela tem Vem na pisadinha e fofa, deixe no moral Para, meu rei Fala, fofa, fofa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom na minha mesa Eu sou roqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem mais doido, não ligado Eu sou roqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem mais doido, não ligado Tá estourado, baqueiro Tô sim, eu tô com a fana é boi Tô sim, eu tô com a fana é boi Tô sim, eu tô com a fana é boi Tô com a fana é boi Tô paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta a garçom na minha mesa Tô paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta a garçom na minha mesa Eu sou raqueiro, tô estourado Tá minha casinha, não tem navio melhor ligado Eu sou raqueiro, tô estourado Tá minha casinha, não tem navio melhor ligado Tá estourado, raqueiro Tô sim, eu tô com a fana é boi Tá estourado, raqueiro Tô sim, eu tô com a fana é boi Tá estourado, raqueiro Tô sim, eu tô com a fana é boi Tá estourado, miguelzinho Tá gravando tudo, tudo qualidade Transcrição e Legendas Pedro Negri